Pô, essa galera tá me deixando aqui plantado, tá dizer que ia ligar, mas não tá ligar, mas nem mensagem, nem nada pra avisar do tipo que não é de vir, essa baby, qual é a ideia mesmo? Vou tomar banho à espera dela, vou tomar banho, tenho que tomar banho também se pôr pré-fome, ela me encontrar a xerrar, tenho que tomar banho, vestir minha roupa, mensagem, ela mesma, tenho que correr mesmo, cheia mensagem, porra, vou dar com você, vou dar com porra, vou dar com esse mambo, eu pensava que era gajo, outra mensagem, e a, e a, porra, esse gajo já vou dar com, E agora não... E agora não... A CIDADE NO BRASIL